Olha só que história curiosa, uma idosa surpreendeu um assaltante que invadiu a casa da mulher de 92 anos. A moradora do bairro Cidade Nova reagiu, foi ferida com uma facada, mas mesmo assim bateu no bandido que foi preso. Essa é a dona Leda Gonçalves da Rosa de 92 anos. O ferimento no rosto foi causado por um assaltante que invadiu a casa da idosa ontem no final da tarde. Segundo ela, o assaltante Pablo Pereira Soares, de 20 anos, entrou pelo telhado. Ela lutou e foi agredida com uma facada que atingiu o rosto. Com medo de morrer, a idosa bateu no assaltante, armada, com um tamango e botapés. Quando eu vi, eu estava deitada na cama, ele chegou na beira da cama, já me batendo, me dando pontapé e me atirando no chão. Eu atirei ele no chão, dava pontapé nele e com o outro tamango, dava assim na cara dele, estava com a cara marcada. Enquanto isso, ele ficou a faca e puxou assim, e eu dando tamanco nele. Ele me dava pontapé, eu dei pontapé bem assim, ali onde não se pode pisar. Eu dei uma tamancada assim nele, que acirei ele sentado no chão. Os vizinhos ouviram os gritos e socorreram a idosa. Na perseguição com o policiamento comunitário, ele acabou invadindo o estabelecimento comercial e mandou que todos saíssem. O assaltante acabou preso em flagrante. A dona Leda nos surpreendeu com a coragem dela, ela até resistiu, ela deu uns tamancas na cabeça do indivíduo para poder se fugar dele. E quando ele saiu, ela pegou e sacudiu uma camisa com sangue para a vizinha anotar que ela estava sendo assaltada. A vizinha entrou em contato conosco, sorte delas estava com uma viatura próxima do policiamento comunitário e efetuamos a prisão. Da casa da idosa, ele furtou uma lanterna, um interruptor de energia e as contas que já haviam sido pagas. O que surpreendeu quem ajudou a idosa foi a coragem dela. O assaltante já tem registro policial por fraude e está na Penitenciária Estadual de Rio Grande. Bom, mesmo com toda essa coragem, a Polícia Civil aconselha que as pessoas não reajam em situações como essa.